Eu acho que tudo que eu quero fazer, eu acredito. Não é que seja assim um sucesso, é tudo que eu quero fazer, eu acredito que vai acontecer. Eu costumo dizer que eu tenho uma fé, como eu volto a dizer a você, uma fé muito grande, de que as coisas vão acontecer. Não é nem pensamento positivo, assim, vão acontecer. Eu disse, eu vou fazer o lançamento do meu livro em Miami, na semana do aniversário do Eri, vou conseguir isso, vou conseguir... E eu, sabe, eu acredito, o meu neto mais velho, esse me chama de go-getter, ele diz, formiga, you are a go-getter, porque eu quero alguma coisa, eu sou assim, que nem um cachorro, eu agarro e não largo, enquanto eu não conseguir aquilo. É determinação, mas é mais do que isso, eu acreditar de que eu vou conseguir. Minha irmã diz assim, você conseguiu dar a volta ao mundo, o que mais lhe tirou o tapete de baixo foi que você não conseguiu com o que a Cat vivesse. E isso realmente é uma coisa que eu aprendi, é o desapego. Eu não tenho controle da minha vida, você não tem controle do seu destino.